Em Santa Helena, o time da casa saiu na frente. Domínio no peito e chute de papão, 1 a 0. Mas no escanteio, passe para Mazeto, mandar no canto, 1 a 1. No segundo tempo, ataque da Acel pela direita e Brian fez 2 a 1. Na reta final, Gui empatou. Final, Santa Helena 2, Chopinzinho 2. A Acel também garante vaga na decisão para encarar o galo de dois vizinhos.